Alô galera, quarta-feira, Marcelo Rayan, estou lançando uma música nova. Aê! Estamos aqui com ele, o Caneta Azul. Não deixou a gente dormir mais de um mês com essa música na nossa cabeça. Esse é o cara, meu irmão. Estourado. É isso aí. É o meu nome. Quarta-feira, não é o meu nome. Azul Caneta. Caneta Azul está marcada com a letra. Aê, Caneta Azul. Quarta-feira, moçada, lançamento da nossa... É a nossa música nova, o nosso clipe novo, hein? Fiquei ligado. Louco, valeu, Caneta Azul. Vamos, hein?